PANCADÃO GD SOM E o pancadão já tá virando a madrugada Nessa noite ninguém vai dormir Vim de semana na quebrada Seu milhão se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Nessa noite ninguém vai dormir Vim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata as gata recola pra mim Esse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos botar com os pássaros até o amanhecer Que rolê, que voque, pula e deixa não acontecer Paulo e Pedrinho tá botando pra fuder Quem desacreditava hoje quer colar pra ver Só andar com nós quem faz por merecer Não, não, não Elas ouvem o som e já tá fazendo Descendo até o som, até o som do momento Elas quer quebra com nós porque sabe que dinheiro a gente tem Até nós se solta a voz que se nós chama ela sempre vem, vem, vem Que nós te recebe bem, vem, 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 vem Gata fica tudo bem, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Ninguém vai dormir Ninguém tem manana quebrada Camilão, se Deus quiser, não pega nada E o patadão já tá virando a madrugada Na noite ninguém vai dormir Você está curtirando um azeite anormal na vila Fumava com a rapa como na mochila Ela tá na garupa, então ficou tranquila Os gãos já tá bem atolidando com os tiras Ligado na visada, mas não dá nada não, nada não Na pequena volta já passou com meus irmãos, meus irmãos Tá tipo teu bebê no saca sem vacilação, vacilação Eu te passo a visão, meu bonde que tá Colipose o chão, ampliado a visão Vai definir Se tentar cê vai cair Alguém pode falar, mexa aqui na história Pode falar, cê não vai contar Vem de quebradinha com os pilão tirando onda Ei, ei, ei Essa noite ninguém vai dormir Fica à vontade, meu filozinho Cê tá com o pólo e pro pedrinho Saulo quebrado, eu nasci aqui Muito orgulho de onde vim Esse daqui é o melhor lugar pra mim Vou te levar pra conhecer Uma parte de essa pega Eu tenho certeza que ninguém levou você Tudo pode acontecer Basta você querer Cê vai gostar se eu te levar Não pode estar minha quebrada Familhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá brilhando a madrugada E a noite ninguém vai dormir Familhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá brilhando a madrugada Só a noite ninguém vai dormir Se inscreva no canal Se inscreva no canal